Em Cachoeira do Sul, a sexta-feira terá sol o dia todo com algumas nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. As temperaturas ficam entre 5 e 19 graus. O sábado terá sol com aumento de nuvens durante a tarde. Não chove. Mínima de 5, máxima de 20 graus. Já no domingo, o dia terá sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 10 e 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O tempo seco prossegue e o Rio Grande do Sul terá uma sexta-feira de sol e nuvens, não repetindo o céu claro e azul nos últimos três dias. O amanhecer teve neblina em muitos pontos do estado, mas o sol logo apareceu, aquecendo rapidamente ainda pela manhã. O clima ameno deve proporcionar uma tarde agradável, mas no início da noite volta a esfriar. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 21 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 20. Em Passo Fundo, no norte do estado, 20 graus. E em Santa Maria, na região central, 19. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18.